Tudo ótimo, então, hein? O pessoal do Face tá ouvindo, será? Tá todo mundo ouvindo. Já vi um monte de gente conhecida aqui no Insta. Eu também, eu também. É que legal. O pessoal do Insta tá falando que tá perfeito. Tá, beleza. Poxa, faltou seu look do Mickey. Eu já tava pensando como é que você ia vir. Olha aqui, ó. Coma menos açúcar, a vida já é doce o suficiente. Ai, tá vendo? Tá vendo? É sempre o recado das crianças. É sempre uma mensagem. É. Não, eu tenho mais outras duas mensagens. Eu só tenho que lembrar de colocar aqui. São mais duas, outras duas camisetas. Tá, hoje eu fiz um monte de cola também pra gente não deixar passar nada. Vamos correr porque... Perfeito, vamos correr. Porque é uma hora que nós temos aqui. Não, o que é isso, gente? Uma hora é tempo demais. Mas como é que esse pessoal aguenta, gente, uma hora? Pra gente é pouco. Olha aqui, vamos começar da onde a gente parou semana passada? Vamos, eu não lembro da onde a gente parou. Você não lembra, mas eu lembro. Olha aqui, semana passada a gente falou um pouco. Mas se eu só falar... É isso. Fala pro pessoal. A live de quê? Fala pro pessoal. Então, gente, olha, eu tô convidada desse cara, porque só ele mesmo, pra me fazer vir ao vivo falar de um tema que também é super polêmico, que é suplementação infantil. Não é nem que é polêmico, é que na maioria dos suplementos a gente não tem consenso, como a gente tem às vezes pra gestante, ou pro adulto, ou pro atleta. Na criança é tudo sempre assim, mais minucioso. A gente requer um cuidado especial. Então, só você mesmo pra me fazer vir ao vivo aqui falar desse assunto, mas eu tô achando que foi ótimo. Semana passada a gente conversou sobre suplementação. A gente focou na importância do preparo do corpo pra engravidar, que tem até muito a ver com a sua prática clínica, porque você cuida aí da saúde de homens e mulheres, e o que a gente quer é isso, que eles já venham engravidar saudáveis. Então, a gente falou de todos os suplementos que a gente usa, do ômega, da questão de não ter deficiência de vitamina D na gestação, e que a gente tem certeza que uma criança que já vem de uma gestação, que foi bem conduzida, que foi suplementada naquilo que era necessário, que a mãe é suplementada na amamentação, essa criança vai ter mais saúde e muito menos necessidade de ser suplementada também. Porque na criança, muitas vezes, a gente não precisa usar o suplemento, principalmente se ela comer bem, que é o que a gente quer. O foco é a criança comer bem. Só ia avisar pro pessoal, então assim, como a gente fez semana passada uma live, e era prevista só aquela live, e como assim, muita gente ficou pedindo, e é um assunto que realmente interessa muito, que é um assunto que é muito importante, é um assunto que pouca gente entende, mesmo dentro da área da saúde, profissionais que se dedicam só a estudar isso, que é o caso da André, por isso que eu convidei ela, a gente decidiu fazer essa segunda. A primeira live deve estar no YouTube, não sei se está no teu canal ou no meu canal, acho que nos dois canais devem estar. Se não estiverem lá, no Insta vocês não acham mais, obviamente, que essa live de hoje vai ficar durante 24 horas só. Então, vocês encontram, talvez, lá no meu Facebook, porque eu fiz ao vivo no Facebook, no primeiro. Nesse segundo vai ficar nos dois, no meu e da André, mas no primeiro eu deixei gravado, eu ficarei gravando a tela. Só porque assim, vai ter gente que vai perguntar coisas que a gente já falou. Então, o que a gente já falou, gente, não vamos repetir aqui. E você entra no YouTube depois, no meu e no seu, e assiste. Perfeito. Beleza? Ela já está perguntando aí sobre o texto. E olha só, eu estou aqui, gente, como comentarista e entrevistador mais, porque essa área é totalmente da André. Então, eu vou fazer as minhas perguntas que eu tenho e vou ler algumas de vocês aqui. E a gente já anotou outras antes, que são as pessoas que participam tanto do curso da André, ela tem um curso que se chama Merenda Saudável, Lancheira Saudável. Lancheira Saudável, desculpa. Lancheira Saudável, by Andréa Fricke. Isso, isso. E essas pessoas da Lancheira Saudável, tem um grupo fechado com a André, onde a Andréa, isso é um curso online que ela tem, tá? Onde a Andréa responde as dúvidas dela. Como existem dúvidas lá que são muito frequentes, Andréa resolve, essas dúvidas são tão frequentes que eu acho que a maioria das pessoas precisariam saber. E aí eu falei, bom, ótimo, porque eu também tenho um curso online que chama Segredos para a Minha Vida Longa. E lá me perguntam muita coisa e eu não tenho o poder de responder coisas de criança, né? Não é minha área. Então, eu falei, bom, Andréa, então vamos ajudar os meus, os teus e a todas as outras pessoas, que claro que vão ter a oportunidade de ouvir durante uma hora, em vez de um curso inteiro, mas pelo menos vão ter informações pontuais aqui que são relevantes. E aí sim, a gente não vai conseguir se aprofundar e nem é o objetivo dessa live aqui, mas sim a orientação geral. Beleza? Toca a ficha aí, minha amiga. Então, o que a gente parou semana passada foi exatamente nesse ponto. A gente falou muito da criança e hoje a gente fala muito, Vitor, dos mil dias, né? Do preparo do corpo para engravidar, na verdade, até essa criança completar dois anos. E a gente parou justamente nessa coisa da lancheira, porque foi... O que que às vezes eu percebo na clínica? A mãe tem aquele cuidado máximo com o bebê. Então, essa coisa de não dar açúcar para o bebê até dois anos, está muito bem já colocado. Claro que a gente vê gente louca aí fazendo de tudo, mas assim, a maioria da população, principalmente a população científica, está muito consagrada essa coisa de até os dois anos, a gente não colocar o açúcar e tudo mais. O que acontece é que mais ou menos nessa fase de um ano e meio, dois, um ano a criança começa a diminuir muito o apetite. Então, isso é muito legal, não lembro se eu cheguei a comentar isso na primeira live, mas assim, a criança que triplica o peso de nascimento até um ano, ela dobra o comprimento, então ela tem muita fome. Um bebê de nove meses, oito meses, ele tem muita fome. Uma criança, quando faz um ano, ela não vai nunca mais crescer tanto, nem ganhar tanto peso, como ela nunca mais na vida a gente vai triplicar o peso, não deveria, em um ano. Então, o que acontece? Ele diminui muito o apetite. E a criança de um ano e pouco tem muito interesse pelo ambiente, então ela começa a comer menos. Só que a família, Vitor, começa a ficar desesperada. Porque assim, não, ele comia num prato fundo, quando ele tinha oito meses, daí agora ele tem um ano e dois, ele não quer comer, ele come uma colheradinha e a fome passa e tal. Por que isso tem a ver? Tem a ver com tudo, principalmente por causa dessa questão da lancheira. Normalmente é um período que hoje em dia, os pais acabam precisando colocar na escola um ano e meio, dois, ou dois e pouquinho. E aí, por questão da loucura, da falta de tempo, a família começa a colocar coisa industrializada, então vai o que tem. Então, essa foi a ideia do curso. O que acontece? A gente fala tanto até os dois anos, mas não é que depois de dois anos é pra gente chutar o pau da barraca, não. É claro que essa criança vai ter uma vida social, você me conhece, sabe que eu não sou. Eu não sou a favor de colocar a criança, tipo, numa bolha e acabou a vida, não. Mas a gente tem que fazer as exceções como exceções. O que acontece é que muita família não entende que o lanche escolar não é uma exceção. O lanche escolar é uma refeição importantíssima no dia da criança. Você imagina uma criança, Vitor, por exemplo, que estuda pela manhã e que acorda, toma um copo de leite com achocolatado comum, que a gente sabe que é 80, 90% de açúcar. Então, às vezes, muitas crianças vão pra escola só com isso no estômago. Então, o que acontece é que, às vezes, essa criança depois acaba, às vezes, fazendo até uma hipoglicemia. E tem família que ainda coloca açúcar junto. E, às vezes, quando chega no horário do lanche, que é o horário que ela tem que estar concentrada, porque a gente quer que ela aprenda e a gente trabalhou desde a gestação pra isso, ela vai comer porcaria de novo. Se a gente começa... E aí é muito legal a gente ensinar isso pras mães. A gente fala isso todos os dias, mas as pessoas precisam ouvir que é ler o rótulo. Quando você tira uma coisa de um pacote, e quanto mais nome tem ali, quer dizer, mais ingredientes foram adicionados. E, às vezes, na correria, a família não para pra pensar. E muita gente encara o lanche escolar como guloseima. É como se fosse o dia livre, o horário livre no dia. E não é. E isso tem muita relação, inclusive, com a concentração da criança na escola. Então, eu pego crianças tomando medicamentos pra concentração. E isso a gente começou a falar na última live no Deu Tempo, que você contou sua própria história. Mas que são crianças que têm uma alimentação à base de açúcar e corantes. Então, às vezes, eles chegam no consultório, inclusive, medicados. E aí, o profissional, o médico, o psiquiatra, enfim, o neuropediatra, prescreveu, mas muitas vezes não foi feito um recordatório do que essa criança. Então, ela come gelatina, ela come porcaria e açúcar. Observem festa infantil, Vitor. A gente fala, vê no final da festa que as crianças comeram aquele monte de açúcar, quando tem aquela agitação. Não é só por conta da alegria do momento. Porque o açúcar, a gente sabe disso, você sabe disso. Talvez até fala muito mais nisso do que eu. Que tem toda uma excitabilidade neurológica aí que acontece, né? Toda uma estimulação que acontece mediante a ação do açúcar no nosso cérebro. E na criança, isso é muito mais evidente. Então, eu acho que é só retomar isso de que é muito importante. Lanche escolar não é guloseima. Foi por isso que eu fiz o curso de lancheira saudável. Tá aqui no Insta e a gente vai colocar no Face também o link pro pessoal. É um curso muito acessível, muito legal. E que a gente desmistifica, Vitor. Porque a mãe pensa assim, ah, eu não vou ter tempo. A gente coloca lá uma receita de um bolinho, de um muffin que criança adora, que ela leva três minutos pra fazer. E a gente ainda facilita a vida. Coloca o e-book, coloca a lista de ingredientes. Então, tem tudo lá. Eu acho que é um curso que é utilidade pública. Então, sobre o lancheira, os comentários que faz esse curso que é utilidade pública. Eu tenho certeza disso. Vou fazer dois comentários rapidinho aqui, então. Por que a André falou até os dois anos de idade? Hoje, a gente desse final de semana, eu estava dando um curso, eu e o Luciano, de emagrecimento e gerenciamento do peso. Sobre o ponto de vista de alimento, medicamento, suplemento e genético. Polimorfismo, características favoráveis genéticas. A gente estava falando ali, mostrando estudos onde a programação genética, a programação metabólica, a programação genética acontece antes, durante a gestação e até os cinco anos de idade, em termos de programação genética. Depois de cinco anos de idade, é só reprogramação. Ou seja, ou é um carro que eu monto bem, ou é um carro que vai ter falha, a mais do que deveria ter, e eu vou ter que ficar reparando a falha, que vai ser sempre uma falha. Então, é muito mais difícil. Então, esse é o momento chave. Então, até os dois anos a gente sabe, ok. Até os dois anos por quê? Porque até os dois anos mudou. Antigamente, se a gente vivesse... Antigamente, ia falar assim, até os cinco anos. Por que a gente fala dois anos? Porque dois anos hoje a mãe já não tem mais como ficar com o filho, vai colocar às vezes numa creche e tal, e ali nós vamos ter que dar o jeito. Vai ter que comer, infelizmente, o que tiver, e compartilhar com os coleguinhas. Vai chegar uma coleguinha com salgadinho, ela não vai poder comer. Então, tem que ter as artimanhas aí, o lancheira saudável. Outra coisa importante é o seguinte, por que as pessoas... O açúcar? Porque o pico de açúcar, o açúcar se cita muito sério. O açúcar já é considerado a droga do século. Então, a gente vicia no açúcar porque ele tem um mecanismo de vício dentro do nosso cérebro que se equipara ao mecanismo de vício da cocaína e da heroína. Então, você tem que ter muito cuidado. Toda vez que eu tenho um pico de açúcar, eu tenho uma hiperestimulação. E essas crianças, então, vão chegar na escola, se o café da manhã é um leite com nescau e açúcar, ou então um leitinho com aqueles cereais sucridos da vida, isso é uma bomba açucarada. E é óbvio que vai chegar na escola e vai estar super agitado, com dificuldade de prestar atenção na aula. Então, esse é o meu adendo só inicial. Sim, tem muita gente perguntando aí do curso. O link está rolando aí, o link no Facebook, para o pessoal do Facebook. E no Insta está na minha bio também. Depois você pode colocar o link no seu stories também para a galera. Tá, Vitor? Beleza. Eu acho que isso é muito, muito importante. Muitas coisas. E aí eu queria puxar um pouco sobre a questão do sono, da qualidade do sono, e aí falar sobre a questão da suplementação, que muita gente tem perguntado. Deixa eu só dar um detalhe aqui, que eu vi que teve gente que perguntou aqui. Olha só, gente. Açúcar é açúcar. Mas e açúcar de coco antes dos dois anos? Não. E o açúcar adoçante antes dos dois anos? Não. O açúcar é o açúcar que tem dentro do alimento. A gente tem açúcar dentro do arroz. A gente tem açúcar dentro da banana. A gente tem açúcar dentro de vários alimentos. Esse, dentro do alimento, não é problemático. Colocou em pó, colocou, não interessa se é de coco ou se é mel. Não, não coloca, pelo amor de Deus, até os dois anos de idade. E depois o ideal era não ter na constância, na frequência, na rotina, mas sim como exceções. É, sim. E outra coisa muito importante de ter falado, que o mel, eu considero tudo como açúcar. Ele tem um movimento natural, ele vai ter nutrientes, mas é tudo açúcar. E uma outra coisa importante de falar, com os meus filhos, Vitor, eu levei até os três anos. Eu consegui ir até os três anos. Isso é uma questão minha, assim. O açúcar, na verdade, a gente não necessita. As minhas digestões, e no curso eu dou dicas de como substituir o açúcar, inclusive por frutas, em proporções, enfim, pra fazer receitas. Aí tem gente que fala assim, ah, mas a frutose é um tipo de açúcar. Lógico que é, mas ele tá presente ali num contexto de fibra, a absorção vai ser diferente, e a gente também não vai entupir. Não é pra uma criança pegar, por exemplo, uma sacolinha de passas, tem mãe que faz isso. E aí a criança fica o dia todo comendo passas. Não é pra isso, gente. O que a gente quer é fazer com que, eu ensino isso nas minhas consultas, eu tenho uma foto no tablet com uma língua e as papilas gustativas. Daí eu vou ensinando isso pras crianças na consulta. Por quê? Porque a gente, evolutivamente, tem o paladar para o doce. Isso é evolutivo. Porque o homem pré-histórico que caçava, que não tinha rótulo, que não comprava bolo, nem fazia nada, ele colocava a ponta da língua pra ver se aquele alimento não ia, não era venenoso. Porque uma erva venenosa, que poderia matá-lo, era amarga. Então as papilas que reconhecem o sabor do doce, elas estão na ponta da língua, e é natural a gente gostar mais do sabor adocicado. Mas a laranja é adocicada, a banana é adocicada, o mamão é adocicado, naturalmente. Então nenhum de nós precisa disso, o açúcar, eu já tenho mãe que me pergunta aí, sabe doutora, mas não faz falta colocar o açúcar? Não, o açúcar está no arroz e feijão, na batata, no tubérmio em geral, enfim. Então realmente, a criança não precisa. Teve um comentário aqui, eu acho que às vezes a gente precisa traduzir pras pessoas, ou desenhar pras pessoas. E como então adoça a comida da criança? Ô ser humana, ô ser humana, pra quem adoça? Não adoça? Já tem. E a criança, ela costuma com a gente dar. Não dá pra gente fazer comparação. Uma vez eu estava na mesa da minha avó, com uma criança, com o meu sobrinho, a minha avó, mas só ele que não vai tomar refrigerante? Eu falei, não, ele, eu, quem é saudável, a senhora está tomando refrigerante, ele nem sabe o que é isso. Então ele não tem, até os dois anos não sabe o que é, ele sabe o que ele ingere. Então não tem que adoçar. E se for azedo, vocês já viram que criança adora coisa azeda? Porque tem uma fase da vida onde essa é a papila que vai ser super estimulada. Deixa ele sentir o gosto do alimento. Sim, e aí entra numa questão que alguém comentou sobre a questão dos adoçantes, também no curso, eu falo muito sobre isso. Na verdade, o adoçante, ele é uma coisa que a gente usa, porque a gente já tem um paladar viciado. Mas a criança não precisa disso. E é muito importante a gente falar também, Vitor, porque a gente, na nossa prática, se a gente utilizar, a gente acaba hoje optando por um... Gente, até a minha irmã está na live, tá? Isso é inédito mesmo. Minha irmã na live é prática lá de Aymorés, Minas Gerais. Um beijo, hein, Aymoré? Mas, Vitor, a gente acaba optando pelo adoçante natural, né? Porque eu estou vendo muitas mães perguntarem sobre o xilitol e tudo mais. Eu falo que adoçante para criança e grávida é aquele negócio. Pode, mas não deve. Então, às vezes, você pode até necessitar. Então, aí, o que o nutricionista materno infantil faz? Ele vai avaliar. E se houver alguma indicação, precisa ser, assim, bem feito, Vitor. Porque o que acontece? Os pais hoje estão achando que xilitol e adoçante natural é que nem água. Então, é natural. E tem muita coisa que é natural. O veneno de cobra é natural. E a gente não deve, também, consumir. Então, não estou dizendo que não possa. Mas não é para usar como as pessoas têm feito por aí. Como se todo mundo fosse que adoçante é que nem água. Até porque não tem estudos. É aquilo que a gente já comentou. Existem alguns tipos de estudo, alguns modelos de estudo. Mas você não vai sair dando adoçante para criança 20 anos para ver quem vai ficar doente. Então, não é um tipo de estudo que vai ser realizado. Então, a gente tem que ter bom senso. Vamos ser só pontual aqui. Muita gente vai perguntando, mas qual então? Qual então? Para você e não para o seu filho. Ou então, quando um filho já estiver maiorzinho. Você pode usar o açúcar de coco para fazer alguma receita. André, ensina tudo isso. Você pode usar o eritinho digital. No curso tem tudo. Inclusive, falando dos açúcares. Isso aí. Mas tem que entender no contexto. Então, assim, receba essa mensagem. De jeito nenhum aspartame sucralose para a criança. O adulto não quer... Quer dizer, o aspartame é ruim para qualquer um. Então, por quê? Porque a criança precisa do intestino bom. E a tendência da sucralose em excesso é alterar essa microbiota intestinal. E dá essa sensação extremamente doce para ela. Ela vai ficar com essa memória do doce. E, às vezes, é até preferível botar alguma coisa que tenha açúcar. O açúcar de coco aí entra. Usar um néctar de coco. Usar um eritritol. O xiritol para a criança pode ser muito laxativo. Assim, em receitinhas. Não bota suco. Até porque, assim... Mas eu boto no suco. Não. A criança não tem que ter suco. Até os dois anos de idade não tem que ter suco também. Tem que ter frutinha. Mas depois, então, são outros 500. De jeito nenhum, caixinha. Suquinho de caixinha. Você vai fazer o ideal é limão, maracujá e tal. E pode ser os outros sucos. De preferência, quando a gente bate inteira a fruta. O suco, Vitor, quando... O que acontece? Hoje, a gente contraindica o suco até um ano. A gente pede que a mãe não dê. A fase da criança aprender a comer a fruta, enfim. A partir de um ano, o que eu faço com as minhas mães? Eu sempre oriento. A gente vai sempre preferir a fruta. E a gente avalia pontualmente alguma questão. Às vezes, a criança teve uma diarreia ou teve uma infecção. Às vezes, é uma criança que foi para a escola. Já está com dois aninhos e pouco. E é uma criança que corre, corre e está recusando ainda muita água. Então, a gente, às vezes, insere em alguns momentos. Mas sempre orientando a mãe a fazer o menor volume possível. E muito interessante falar isso no início agora. O que acontece? Às vezes, a criança de um ano, aqui em Vitória, então, que a gente tem coco, né? Água de coco. Muito disponível, né? Muito fácil. E que é uma delícia e tudo mais. Às vezes, a mãe começa com seis meses, quando começa a introdução alimentar. Ela acha que a água de coco é para dar, sim. E daí, dá um problema para essas mães. Normalmente, quando elas vão no meu consultório, eu falo que é a mesma orientação em relação ao suco. Porque tem a frutose. Eu acho que depois... Então, eu ensino a mãe a dar o coco molinho para a criança comer. E aí, quando ela é maior, assim, tudo bem. Aqui é praia, é super calor. Vai passear na praia, ok. Aí, a gente vai conversando sobre isso. Mas o que acontece? Às vezes, elas começam com água de coco, depois a criança não bebe água. Eu já recebi no meu consultório, crianças de três anos, que a mãe tem que viajar com água de coco em caixinha. Porque se ela não pingar a água de coco, a criança não se hidrata. Então, a gente precisa... É isso que a gente falou. É formação de hábito. É formação de hábito. Então, tem que tomar muito cuidado. Esses dois anos realmente são um período ouro. Além da formação do cérebro, né, Vitor? Uma criança de dois anos tem quase 80% do tamanho do cérebro que ela vai ter quando adulto. Com quatro anos é praticamente já o tamanho da idade adulta. Por isso essa programação é tão importante. E por isso esses primeiros anos são tão importantes. Não só de forma alimentar, mas também de afeto, de estímulo, de evitar tela, de evitar LED, de ter brincadeirinha de encontro, de esconde, do vínculo com a mãe e com o pai, que são tão importantes. E, Andréia, vamos antes de falar de experimentação, nós estamos aqui no tempo, de alimento, tá? Pra gente tirar um pouquinho a marca que as pessoas têm dessa assim, ah, mas eu tenho medo do ovo porque tem colesterol. Eu tenho... O abacate é gorduroso, né? Não trazer aqui nas crianças, né? No que tange isso? Alimentação. É ruim? Gordura gordurosa? Comida gordurosa? O que é essa variabilidade que é a variabilidade que traz saúde? Então, eu acho que o que traz saúde é equilíbrio, principalmente quando a gente fala em criança. As pessoas têm muito medo, né? As gestantes também, muitas têm medo. Quando você passa por um abacate, elas morrem de medo, porque acham que é muita gordura. Na verdade, não é. Os alimentos, eles são equilibrados. A gente precisa comer só abacate o dia todo. Mas não há nenhum problema, muito pelo contrário, porque ele é fonte de gordura, de ótima qualidade, inclusive pro cérebro, pra toda a formação do corpo da criança. Sim, porque a gente falou do cérebro agora, então eu entrei com as gorduras. Então, exatamente. Então, a gente consumiu coco, as oleaginosas, óleos de boa qualidade, como o de linhaça, o próprio óleo de coco, que também a gente não vai passar pra criança beber óleo de coco, mas que você utiliza, às vezes, em alguma receita, da chia e tudo mais. Então, são fontes de boa qualidade. O que eu acho na criança, Vitor, a gente tem ali, mais ou menos, que eu também acho que é uma projeção de mais ou menos quantos por cento a gente coloca de carboidrato de boa qualidade, ah, se vai ficar em torno de 50, 20, 30 daquilo, aquelas regrinhas que a gente estuda na faculdade. Mas a gente faz isso de uma forma equilibrada. E foi muito legal você ter tocado até no assunto do arroz e feijão, porque hoje a gente tá, assim, tem gente que tem medo de dar arroz e feijão pra criança. E eu falo pra mim, não é arroz e feijão que faz a gente engordar, é o hambúrguer, é a pizza, é o biscoito recheado que vai todos os dias. Não é. Criança pode comer arroz com feijão e criança, inclusive, Vitor, pode comer fruta. E eu acho que é muito legal a gente falar isso na sua live, pelo seu próprio estilo de vida. O que acontece? Às vezes, hoje, tem uma onda aí de muitas pessoas com restrição ao carboidrato, que para muitos casos, clinicamente, adultos e diabetes e uma série de questões são indicados, sim, mas que isso não se reproduz no bebê nem na criança. Tem mãe que briga comigo, porque no meu livro de nutrição, eu até pus aqui porque esqueci de falar na última também, eu falo pra começar a alimentação dele com uma frutinha. Mas, doutora, fruta não tem excesso de frutose? Fruta não tem excesso de frutose. Mas não é pra uma criança passar comendo fruta o dia todo. Ela vai comer de tudo. Ela vai comer fruta, ela vai comer arroz, feijão e verdura e ela vai comer uma fonte proteica, ela vai comer leguminosa. Eu acho que o equilíbrio é a palavra, Vitor. É comer comida de verdade e de forma equilibrada. A gente vai ter a maioria dos nutrientes. A gente vai precisar suplementar casos específicos. Principalmente se você já vem de uma gestação bem conduzida e de uma criança que come comida. Maravilha. E aí, a gente pode levar em consideração, então, sobre glúteos, essas coisas a gente falou na outra, tá, gente? Então, procurem a outra. Então, a gente pode, seria o momento de trocar a camiseta, eu só vou mostrar uma outra camiseta aqui pra estimular vocês. Esse aqui é uma camiseta que eu tenho de uma instituição que se chama Abrace. Essa instituição, Abrace, eu já fiz duas palestras lá, gratuitas pra ele, lá em Brasília. Então, ela é uma super instituição que ajuda crianças que têm câncer e as famílias não têm condição de se deslocar até a Brasília pro tratamento, então elas ficam em Brasília. O Abrace. Vocês podem doar pra essas instituições. Mas aí não existe só a Abrace de Brasília. Sabe nessa época que você tá reclamando que as pessoas tão passando fome, que ninguém se ajuda, que o Brasil tá desunido e tal? Isso é uma ótima forma de fazer alguma coisa pelo mundo, sabe? Se você tem um pouquinho a mais, faz alguma coisa pelo mundo, olha. Que nem a gente faz, que nem a gente tá fazendo nesse momento. Podia estar os dois aqui com a nossa família. Podia estar roubando, matando, velho, velho, velho. Nós estamos aqui compartilhando com vocês porque a gente sabe. E eu quero ir nesse evento também, gente. É, porque a gente sabe que é muito importante pra vocês. A gente faz isso gratuitamente todos os dias porque a gente não ganha nada com isso. O que a gente ganha, tal como a Andréia é cristã, eu sou cristão também, a gente ganha muitas bênçãos. A gente nem pensa nas bênçãos, as coisas vêm automaticamente. Então, gente, vamos ajudar, tá? Vamos ajudar. Abraça quem é de Brasília e procure na sua região. Fazer uma ação bem bonita. Marquem a gente lá. Cada um de vocês serem estimulados agora no meio desse rolo que tá o Brasil, essa loucura de bandidagem. Ajudar uma instituiçãozinha, seja lá com uma pasta de dente ou seja com uma comidinha. Quem sabe eu não vou nesse evento do abraço com você um dia, né? Opa, lá em Brasília. Já tô me disponibilizando. Bom, eu falava o Bruno. E a gente tava onde mesmo aqui, amiga? Porque eu falei com o Bruno e a gente falou, né? A gente falou do suco, enfim, falou da criança. E eu queria falar um pouquinho sobre o sono da criança, Vitor, porque aí entra na história da suplementação. Então, a gente já falou aqui que a alimentação consegue garantir muitas coisas. Enquanto você tava falando aí, eu tava vendo as perguntas. E aí muita gente falando assim, ah, mas meu filho também só come arroz com feijão. Isso é bom? Vai ficar deficiente em outras coisas. É aquilo que a gente falou, a alimentação aí completa. É uma refeição no almoço, uma refeição no jantar. É um lanche intermediário. Então, tem que ser completinho com aqueles grupos alimentares lá. Também tem que comer fruta e tudo mais. Criança que não come, criança que come muito mal é a maior queixa no nosso consultório de nutrição materno infantil, Vitor. Você sabe que quando eu montei o consultório, achei que o que eu mais fosse ter seria criança obesa. Porque estatisticamente a obesidade tá aumentando muito, né? Muito prevalente nas crianças. É triste ver isso. Mas o que a gente mais tem no consultório, muitas vezes, é a criança que não come. Por quê? As crianças seletivas. Então, o que acontece? Às vezes, a mãe da criança obesa, ela tá até feliz porque o menino tá gordinho. Ela não tá pensando a longo prazo, a médio e longo prazo. E a mãe da criança que come pouco, ela é desesperada. Ela quer que a criança coma. E aí volta naquele assunto que a gente iniciou. Dizendo que, às vezes, nessa fase de um ano e meio, dois, eles começam a comer mal. E aí, a mãe começa a dar qualquer coisa pra criança comer. Aí entra o biscoitinho lá, doce. Entra aquele hinho lá que as mães adoram. Dá porque a mãe pensa. É melhor ver ele comendo isso do que não comendo nada. E aí, o que a família tem que pensar? A criança precisa de pouco depois de um ano. Então, é melhor que ela coma pouco. Mas alimentos muito nutritivos do que muitas porcarias. Porque, geralmente, esse apetite retorna por volta dos seis anos, quando a criança começa a ter pico, estirão e tudo mais. E eu queria falar do sono pra falar nessa questão dessa onda de melatonina pra bebê. Que é perigoso. Claro que é perigoso. E a gente tá falando... Tem um óleo de lavanda com melatonina, hein? A gente tá falando sobre suplementação. O que que acontece, Vitor? Eu sou mãe também e sei que, assim, o sonho de toda mãe na vida é uma gota milagrosa que resolve os problemas. Então, a primeira coisa que eu falo pras mães no consultório, elas chegam, tem mãe que marca a consulta e fala, doutor, o que que você veio? Qual que é a sua queixa? Ele chora demais. Eu tenho um post no Insta, foi pro meu livro também, que é porque o bebê chora. O bebê chora porque ele não sabe falar. Ele chora porque a roupa tá apertando, porque na hora que ele dormiu, alguém pegou pra tirar uma foto. Ele chora porque ele tá com um pouquinho de gases. Às vezes, pode até ser relacionado a alguma coisa que a mamãe comeu ou não. Então, o bebê chora por muitas coisas. O que eu vejo hoje, Vitor, que as mães estão pensando assim, ah, se melatonina é bom pra mim e eu não dormia, tava tomando uma medicação e o meu médico substituiu, então deve ser bom pro meu bebê também. E daí tem um monte de mãe usando, às vezes até por conta própria, melatonina. Sério, pro bebê. Eu fiz uma live há uns dois meses atrás com o doutor Efraim sobre isso, uma live inteira sobre melatonina pra bebê. Preocupantemente, porque o que acontece? Você pode dar aula disso melhor que eu e eu quero alertar as mães sobre essa questão que é de suplementação. É que por mais que seja um hormônio, ah, que o organismo deveria produzir, primeiro que se o organismo deve produzir, a criança fisiologicamente produz. É diferente de um adulto que já tomou uma série de medicações, que já teve patologias associadas. É diferente, por exemplo, de uma criança que tem uma doença de base, às vezes uma criança autista, grave, que cursa com deficiência de hormônios, e aí o médico vai indicar epilepsia, uma série de questões. Mas a mãe que faz gotinha milagrosa de melatonina, querendo que o bebê apague, mãe, não faça isso. Avalie a rotina da sua casa, até que é pra crianças maiores. Eu tenho crianças que chegam no meu consultório, e isso é prescrição médica, tá? Eu falo sobre isso porque as mães já chegam falando, olha, então eu tô dando tantas gotas de melatonina, sim, mas da onde a senhora tirou isso? Não, porque é bom pra ele dormir, é natural. Mas vai atrapalhar todas as sínteses de hormônios, as sínteses de hormônios, elas acontecem numa orquestração comum e super, ao mesmo tempo de comum, super individual, porque depende da vida de cada um, de uma individualidade, de momentos da vida dela, do que a mãe comeu, ou do que a mãe tomou. Então, primeiro, vamos pensar assim, basicamente, mãe, se você tá dando mamar ainda, pense em alguma possibilidade de algo que você esteja ingerindo que possa estar agitando o bebê, ou atrapalhando a digestão do bebê, porque vai passar no seu leite. Segundo, o quarto tá escuro do bebê, você já tentou, já leu aqueles livrinhos que ensinam chegar do lado, conversar um pouquinho, sair do quarto, ficar 5 minutos, depois ficar 10 minutos, depois ficar 15 minutos. Existem vários livros, procurem isso aí e se informar. E melatonina não é, eu evito de dar pra adulto, André. Eu evito, é muito difícil prescrever melatonina, porque eu não uso, eu tenho 40 anos e eu não uso. Vitor, como é que tu sabe se tem que usar ou não? Simples, eu não tenho idade pra tal e eu faço exame. Se no exame tem diagnosticado, pra adulto. Aí sim. Eu vou dar uma dica aqui, outra que eu já dei, hoje até postei. Uma pessoa falou assim, pô, Vitor, tu me deu uma dica legal, eu usei e melhorei. Existem formas de ajudar, existem. O silêncio do quarto, o estado emocional da mãe e do pai, que vai passar, porque você abraça e ele vai sentir isso aí, é capaz de sentir essa energia, né? O cheiro. Então, no cheirinho tem um negócio muito legal. Eu tenho até aqui de criança, porque meus sobrinhos às vezes vêm pra cá. Esse aqui, olha que legal. É um óleo de lavanda que dá pra botar no pezinho do bebê, ou no travesseirinho, em algum lugar, ele tem um cheirinho de lavanda. E aí, ele tem a frequência, como isso aqui é um óleozinho, que tem uma frequência física da melatonina, ele não é a produção de melatonina, não se toma, não se faz nada, se pode colocar no travesseirinho. Então, esse aqui é da Quantic Life Brasil. Quantic Life, de LIFE, em inglês, Life Brasil. Tem um Instagram aí deles. Mas tem outros óleos de lavanda que são legais. Esse aqui tem a frequência da melatonina. Então, pense em coisas totalmente naturais. Naturais não é o que ele toma. Naturais é o ambiente. Se você tá muito estressado, se tem muito Wi-Fi ligado, se tem um roteador perto. Se ele ficou na frente, se você deixou ele na frente de um tablet o tempo todo ali, estimulando aquele olho dele. Então, pense primeiro nisso. E na alimentação, né? Se você tem um biscoito de noite, quer dizer, se o açúcar agita de dia, açúcar agita de noite também. Se tem luz ligada. Lembre-se que a luz não é um amigo da criança pro desenvolvimento dela. Então, na hora de dormir, é escuro mesmo. Então, muito cuidado com isso aí, tá, gente? Desculpa, né? Fazer a higiene do sono, né? Essa questão do tablet é uma coisa... Na minha casa, os meus filhos têm acesso a tablet e a jogos eletrônicos no final de semana. No sábado e no domingo, à tarde. E eu e meu marido, a gente limita. Então, eles já sabem que no sábado, de tal hora, a tal hora, eles vão poder jogar. E quando eu falo isso no consultório, todo mundo fica chocado. Porque, assim, todas as outras crianças que eu conheço, elas acessam todos os dias. Então, eu acho que isso não é suplementação, mas isso tem tudo a ver com saúde, gente. Porque a criança tem um estímulo. E quanto mais nova essa criança, pior é essa questão. Eu fui no congresso semana passada da Sociedade de Pediatria, de Neutrologia Pediátrica, e foi colocado vários dados. Eu postei sobre isso, acho que foi ontem no Insta, da OMS, falando que nos próximos anos os casos de miopia vão triplicar no mundo. Por conta da estimulação precoce da luz da criança. Na China, Vitor, viu? Uma imagem que eu achei bem chocante. Eu postei nos meus stories nos dias, das crianças na China. E tem um arco, assim, um ferro na sala, para a criança ficar na distância. Porque, por conta da questão mecânica, da proximidade com os tablets e com as telas, eles estão, assim, para estudar. Então, a própria escola já vem com uma cerca, para a criança manter uma certa distância. Então, a gente está caminhando. E isso, Vitor, o que mais me preocupa é porque é um fenômeno muito novo. Os bebês hoje, na cadeirinha do bebê, já vem um suporte para colocar o celular, para estimular o bebê. Então, e os pais, a gente entende que é uma correria e tudo mais. Mas, olha, você tem o filho, você vai precisar investir seu tempo com esse filho e numa relação de olhar. Porque o que estimula o aprendizado da criança, o cérebro da criança, é o afeto. Por isso que a criança que é estimulada pela mãe, pelo pai, ela ouve a voz, ela reconhece a voz da barriga e ela faz muito mais conexões sinápticas ali, para ser uma criança com QI maior, mais bem desenvolvida, afetivamente, com menos problemas emocionais, psiquiátricos e tudo mais. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa falar muito. Eu vou te perguntar outra coisa aqui, antes de fazer um comentário só aqui, de novo, como eu falei da outra vez. que você não está preparado para ter filho, não tenha. Não seja infantil, de falar assim, ah, mas eu quero. Mas você quer, mas o filho não tem condição, infelizmente no céu, de escolher quem é o pai e a mãe que vão ter tempo para ele. Então, vamos ter mais essa responsabilidade. Segundo, mas o que eu vou fazer se eu não der tablet, André? Você tinha tablet na época que tu nasceu, André? Não tinha, né? Eu também não tinha. A minha mãe teve quatro filhos. Nossa, eu não posso nem falar o que eu tinha, porque senão vocês vão me achar muito velha. É, mas assim, a minha mãe teve quatro filhos e não tinha empregada, e não tinha babá, e não tinha nada. E a gente conviveu normalmente sem tablet, sem nada. Não estou dizendo que tem que cortar a tablet, não é isso, hoje é a evolução. Mas ninguém precisa disso para ficar distraindo. É chato, é mais chato. Não dá nem para dizer que é chato, mas assim, é mais trabalhoso, é óbvio. Mas é trabalhoso. Alguém disse para você que não é trabalhoso ter filho? É trabalhoso ter cachorro. Imagina filho, que a gente tem que ensinar muito mais ainda, e ainda carregar durante a vida, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, André. Existem nutrientes, porque muita gente está perguntando de suplemento. Suplemento, só para vocês entenderem, gente. A gente faz como complemento. Ou seja, aquilo que a gente já prevê que na alimentação não está acontecendo, ou pela falta por uma alimentação empobrecida, e às vezes a gente tem dificuldade de fazer as crianças realmente comerem as comidas que devem comer. A gente tem dificuldade no adulto, imagina na criança, né? Segundo, ou pela alimentação pobre, monótona, ou então, pelo alimento já, a gente tem uma desconfiança de qual qualidade tem esse alimento. E aí eu já quero te dar um adendo do perigo de a gente não tentar, pelo menos, ingerir os alimentos orgânicos, tá? Então, existem nutrientes que têm mais dificuldade de a gente encontrar. Um a gente já falou, gente, tá? Que é o ômega 13, então é um fato, é muito difícil. Mas existem outros nutrientes, micronutrientes, nutrientes que são mais difíceis de encontrar e que valeria a pena, então, a gente pensar em suplementar. Mas não é para vocês suplementarem. É pensar, né? Conversar com o nutricionista materno infantil. Conversar com o pediatra, olha, na alimentação, pelo que eu pesquisei, tem pouco não sei o quê. E esse pouco não sei o quê eu não estou conseguindo colocar. Será que eu tenho o que colocar, porque a vida necessita, né? Os sistemas todos necessitam. Então, quais seriam esses, Andréa? Então, o ômega, que você falou aí, eu queria também falar isso, porque a gente falou muito do ômega para gestantes, mas para crianças, a gente não tem muito consenso sobre a questão de dose de ômega para criança. O ômega 3, o DHA especialmente, que é a parte aí do ômega que tem a ver com a visão e cérebro da criança, ele é muito importante. Hoje, a gente já é consenso da Abram, inclusive, suplementar na gestação, enfim. Hoje, Vitor, até as fórmulas infantis, por exemplo, nos Estados Unidos há muitos anos, os produtos que são feitos industrializados para crianças, até porque também vai uma crítica, porque lá eles usam tudo muito industrializado, desde a alimentação complementar, pelo estilo de vida deles, tudo já vem suplementado com DHA. Então, tudo que se achar de produto de comida para criança, pode ser uma papinha que vai vir suplementado com DHA. No Brasil, nós somos DHA, não é DHEA. É, tem um hormônio DHEA que é DHA. DHEA é um ácido, é uma gordura, é uma gordura, digamos assim, para vocês todos entenderem, que é o ômega 3. A gente, então, não tem nada a ver, a gente pega essa gordura, que pode ser até vegetal, mas é mais fácil de gotar no animal, principalmente no peixe, e aí se coloca essa gordura dentro dos outros alimentos. Vou mostrar um DHA. E aí o que eu queria dizer, sim, algumas vezes a gente vai suplementar o ômega para criança, então muitas vezes a gente pode suplementar, Vitor. Então, por exemplo, é uma criança que tem uma deficiência na alimentação, uma criança que veio de uma gestante que não suplementou, ou que não tomou fórmula, e no peito a mãe também comeu super mal. Eu acho que isso aí tem que ser uma avaliação bem individual, do nutricionista e do pediatra. Muitas nutres perguntam sobre dose, e isso a gente tem que estudar, tem que discutir em eventos científicos, no meu meeting, esse ano a gente vai fazer um meeting, aí, esse aí é o DHA, esse é do Pernambuco. Da Nordic, que é uma marca americana muito bacana. Muito bom, só estou mostrando para vocês. E já aproveitando aqui, complexos multivitamínios nos Estados Unidos, são doses extremamente elevadas de micronutrientes. Cuidado, porque a alimentação eles contam que vai ser no sucrilho, leite e tudo industrializado. Então, cuidado com essas doses multivitamínios que os americanos aí, tá gente? Os americanos têm muitos bons, boas suplementos, enfim. Mas a gente tem que ficar atento com a questão da dose, Vitor. E uma coisa que tem a ver com a nossa live também de suplemento americano, é que assim, às vezes o brasileiro acha que tudo que é feito nos Estados Unidos é bom, né? E aí tem um monte de gominha de suplemento para criança, cheio de adoçante, por exemplo, de sucralose, corante artificial. Então, o que eu faço? As minhas pacientes compram muito produtos americanos, hoje em dia muita gente tem acesso, enfim. Geralmente eu dou para elas uma listinha de marcas que eu confio e que eu sei ali, porque a gente está sempre lá, está sempre lendo, enfim. E eu fui num congresso de autismo em Chicago uma vez, chamado Autismo Ano, e eu vi uma palestra que me marcou muito, de uma mãe de um autista advogado que palestrou sobre milho, sobre soja, transgênicos, enfim. E ela falou muito sobre isso, ela foi colocando várias dicas de produtos, eu fui pegando aquilo e aprendendo a pensar como eles. Porque brasileiro às vezes acha que só porque veio dos Estados Unidos é bom. Então, tem gente que viaja, vai para Orlando, volta cheio de goma, cheio de açúcar, então cheio de adoçante. E não só o americano, no Brasil também. Então, eu acho que quem prescreve suplemento para criança, o pediatra, o nutricionista materno infantil que vai estar junto, vai avaliar a alimentação e tudo mais, e quando suplementar, tem que entender o que está ali. Ler o rótulo também, tá? Mas o DHA e o ômega, eu acho que pode ser indicado para crianças, sim. Crianças autistas, por exemplo, tem muitos autistas que são muito beneficiados hoje, até muitos neuropediatras já têm passado. E outras crianças que possam vir a ter deficiência. Então, eu acho que aí vai ter que ser estudada uma dose, se vai ser um pouco maior, se vai ser menor, se vai ter mais EPA e menos DHA, porque também tem a história familiar. Então, a gente está falando assim, porque também tem muito profissional da saúde que acompanha a gente, então, vocês vão pegando essas dicas. E te respondendo, você falou sobre o que pode faltar na alimentação. Então, por exemplo, o zinco é um nutriente que pode estar faltando na alimentação da criança e que tem tudo a ver com a imunidade. E aí, elas perguntam muito sobre a imunidade, né? O que fazer para o meu filho ter uma imunidade melhor? Então, assim, hoje os polivitamínicos da gestante, muitos já vêm com zinco. Mas na criança, a gente pode dosar? Pode. Mas a gente também pode imaginar que talvez um polivitamínico para uma criança de dois aninhos e pouco que não come, porque a gente pega muito no consultório, talvez seja interessante um polivitamínico. E aí, você vai ter que avaliar o zinco, a questão do selênio. A criança, me perguntaram muito aí sobre a suplementação para crianças vegetarianas. Eu tenho crianças vegetarianas no consultório ou de famílias que não são vegetarianas, mas que a criança naquela fase não aceita carne. Isso acontece. Então, se a criança for, de fato, vegetariana, ela precisa, pelo menos, ser suplementada com B12. Então, a gente faz essa suplementação com B12 desde a introdução alimentar. Às vezes ferro também? Às vezes ferro, mas não necessariamente. O que acontece, Vitor? Quando a família é vegetariana por princípio, seja religiosa, ou mesmo de estilo de vida, enfim, geralmente é uma família, a maioria das vezes, porque também eu falo que trocar, deixar de comer carne para comer só carboidrato, só massa, do ponto de vista nutricional, não é uma boa opção. Mas a gente tem muitos vegetarianos que têm um estilo de vida alimentar muito bom e que essas crianças chegam para a gente comendo muito melhor que muitas crianças. Porque não é só que eles tiraram a carne ou o derivado do leite, eles incluíram coisas muito saudáveis. Um monte de vegetal. Muito saudáveis. Então, assim, isso precisa realmente ir na consulta, porque você vai ver como essa criança está se desenvolvendo, vai fazer o exame físico, até são nutricionistas que estão aí na live. Nutricionista tem que fazer o exame físico, tem que avaliar a pele, tem que sentir o toque, tem que sentir o cabelo, tem que conversar com a família. Mas a B12 é uma vitamina que precisa ser suplementada para a criança vegetariana, para o vegetariano, né? Mas tem outros nutrientes que são muito importantes. A gente falou do ômega, a própria vitamina D, que aí vai ter que ser uma avaliação também individual. O zinco, a B12, magnésio, que é muito importante na gestação. Então, nem se fala, né, Vitor? A gestante tem que suplementar com magnésio. E a maioria dos polivitamínicos que já vêm, assim, específicos para gestantes, vêm com uma dose boa de magnésio. Então, tem que ficar muito atento a isso. Deixa eu falar uma coisa que eu esqueci também na outra live, Vitor. Você sabe que 9, 10 e 11 de novembro vai ter o meu segundo meeting de nutrição materna infantil, um encontro brasileiro de nutrição materna infantil aberto a todos os profissionais da saúde em São Paulo. E a gente vai dar um curso pré-congresso esse ano. Eu, o doutor Rogério Rita, que você deve conhecer, de Florianópolis. E a Cirelli, que é uma farmacêutica também, que fala super bem sobre suplementação. Nesse pré-congresso, a gente vai só falar sobre suplementação materna infantil. A gente vai discutir dose, artigo, como fazer, se manipula, se compra, pronto, se traz de fora, como fazer. Então, todo profissional da saúde que estiver assistindo a gente, pode entrar no meu site, andréafrix.com, entra em loja. Ou então procurar o pessoal da plenitude, mas nos meus stories eu vou colocar depois para vocês. Acho que vale muito a pena, porque é um assunto bem complexo e que requer muito estudo, muita ciência. A gente está tentando aqui, né, Vitor, dar dicas gerais para as mães saberem. Mas é difícil falar de idosa ou qualquer outra coisa aqui, né? Eu vou estar lá de curioso, tá? Porque é aquela coisa, profissional de saúde tem que ser curioso. Mesmo que a gente não vá fazer aquela coisa, mas a gente pode ajudar muita gente, às vezes pegando um ou outro gancho desse e às vezes pessoas que não têm condição de ir em alguém, né? A gente consegue dar uma informação boa, passar a frente para uma informação boa. Vou pegar só um gancho da Andréia antes de perguntar outra coisa para ela, mas, primeiro, ninguém faz um consulto online. Já perguntaram 500 vezes aqui, nós somos proibidos de fazer. Segundo, não adianta você mandar em todos os perfis aqui, as perguntas, 50 perguntas do mesmo negócio. Porque tem gente que manda todas as perguntas, tem pessoas insistentes, que vão para um, vão para outro, vão para outra. Olha só, a gente vai respondendo aqui os temas de importância para todos. Não dá para a individualidade, porque não é a consulta nosso objetivo. Mas assim, pegando um gancho rapidinho da Andréia, as pessoas têm essa impressão que nos Estados Unidos é tudo melhor, seguido fazem testes nos Estados Unidos com suplementos lá, não quer dizer que todos são ruins, todos são bons. mostrando que lá, como não há uma verificação, não há uma avaliação do FDA sobre os suplementos, o que, de certa forma, é positivo, porque não tem tanta burocracia. Mas, por outro lado, muitos suplementos não têm aquilo que eles constam nos rótulos. Então, seguido fazem esses testes nos Estados Unidos. Geralmente, parte desses testes são feitos dentro do laboratório da NAL Foods, NAL Encapsulados, foi onde eu já visitei nos Estados Unidos. E aí eles atestam que alguns suplementos não têm o que eles dizem ter. Segundo ponto, o Brasil hoje é muito confiável para suplementar. Mas, teve gente que perguntou aqui, e eu não sei o quanto capciosa não foi essa pergunta, então vou responder. O Brasil é confiável para suplementar? É, nós temos muitas farmácias de manipulação. Ótimo. Mas, nós temos que ter um cuidado. Quando um profissional, eu não tenho como falar para os meus pacientes, todas as farmácias de manipulação, porque eu não conheço todas. Então, eu vou conhecendo algumas, eu vou falar assim, essas aí eu sei quais são os ativos que elas usam. Então, muito cuidado, porque às vezes o profissional está indicando uma meia dúzia de farmácias, não porque ele quer se beneficiar, mas porque ele conhece essas farmácias. Porque ele tem condição de solicitar os laudos e ver se realmente tem aquelas coisas dentro e qual é a qualidade que se coloca. Segundo ponto, pode acontecer equívocos? Pode, pode. A depender, então, da experiência da farmácia, pode acontecer equívocos na hora de manipular. Então, nós temos que ter esse cuidado, responsabilidades. Eu prescrevo se a farmácia tem a responsabilidade dela, por isso que a gente acaba orientando quais são as farmácias que a gente tem um pouco mais, pelo menos mais de conhecimento, tá, gente? Eu vou perguntar outra coisa para a Andréia, enquanto ela vai respondendo, eu vou trocar de camiseta aqui. Só lembrando, Andréia, nós estamos nos últimos 10 minutos, então eu quero falar nos últimos 3 minutos aqui uma coisa muito legal sobre o teu curso e tal. Só para orientar de novo, porque as pessoas estão perguntando. e, então, vamos fazer a pergunta, eu vou sair mais lá. E se faltar alguns, vamos, se tu quiser falar outra coisa, ótimo, mas e se faltar, por exemplo, desses nutrientes? E a gente sabe que não é garantido que a criança vai ficar doente, né? Mas e caso, por exemplo, os probióticos, a gente não dê fontes de probióticos, e caso realmente não tenha fontes de zinco, caso não tenha, necessariamente a gente percebe na criança isso? Ah, não, a minha filha está muito bem, ele está comendo tudo que é bocaria, mas não desenvolveu doença nenhuma agora. Ou a gente tem um tempo para que isso aconteça, ou algumas coisas a gente só consegue realmente perceber quando a gente tem alguém que avalie de forma global e não simplesmente para ver se está doente. É, eu acho que tem, a deficiência, ela pode, mais cedo ou mais tarde, ela vai aparecer, né, gente? Então, eu acho, está todo mundo falando aí que foi a pergunta deles. Então, o que eu acho? O pediatra é o médico que vai cuidar da criança, e hoje a gente tem o nutricionista materno-infantil que faz esse acompanhamento junto com o pediatra, uma equipe que vai avaliar essa criança. Então, muitas vezes a gente discute, eu e o pediatra, a gente discute para ver como a criança está, e um encaminha para o outro, André, você olhou isso, você viu como você está. Eu acho, Vitor, que o exame físico, ele fala muito para a gente. Eu falo que eu sou nutricionista de antigamente, porque hoje em dia a gente tem máquina para fazer impedância e tudo mais, mas se eu for para qualquer lugar, só eu e a criança, eu vou tocar na criança, e você sente a criança. Então, a deficiência de nutriente na criança, ela vai se manifestar, Vitor. Ela pode se manifestar na pele, ela pode se manifestar numa unha, num cabelo quebradiço, e ela, principalmente, não é tão difícil assim da gente ver, porque a criança, ela vai crescer e vai ganhar peso dentro de uma necessidade, de uma curva, que existe uma curva aí padrão, que nem é perfeita, mas que existe. Tá, olha aqui, só para limitar, vou até procurar a pessoa, você vai ser imediatamente bloqueado aqui, tá? A pediatra descomplicando, não sei o que, a pediatra quase matou, não sei o que, você vai ser bloqueado nesse exato momento. Primeiro, gente, é denunciar comentário, ocultar ao vivo. É o seguinte, aqui é local sério, local de profissionais de saúde, que a gente não aceita ficar fazendo intriguinha aqui no meio, e mimimi no meio do nosso negócio, nós estamos falando de um assunto muito sério. Segundo, apure bastante os fatos, porque essas questões que a gente está sabendo, a gente sabe tudo o que acontece, a questão da gente, por isso que eu falei sobre isso, a gente prescreve uma coisa, se a farmácia de manipulação não foi capaz de fazer exatamente o que está escrito, a gente pode botar duas mil unidades, mil unidades de vitamina D, e essas mil unidades de vitamina D, se a farmácia não tiver alguém que consiga fazer a conversão disso, pode botar cem mil unidades, pode ter um milhão de unidades de vitamina D, entenderam? Numa mesma dose. Então, o que pode acontecer? Por uma responsabilidade não do profissional, que a gente está sabendo desses casos, acontecer esse desvio, e aí esse movimento, desculpa, um movimento escroto de ficar querendo maldizer alguns profissionais aí, existem profissionais e profissionais, por conta de um equívoco que não foi culpa do profissional. É, na verdade, tem várias questões, quando a gente fala em suplementação, tem várias questões que estão envolvidas, né, Vitor? Por isso que a família também tem que estar bem orientada, é isso que eu falei no início, que muitas vezes a mãe também não está sabendo o que ela está fazendo, ou está fazendo o que outro falou e o que outro estava fazendo, enfim. Mas o que eu queria só concluir, aquele assunto que você perguntou sobre a questão do desenvolvimento, é muitas vezes, Vitor, o crescimento da criança chega a ser comprometido. Tem criança que para de crescer, tá? Então, quando você vê a curva, você vê a família, você vê o pai, você vê que o pai é alto, a mãe tem uma estatura mediana, ou também é alta, e às vezes essa criança chega a parar de crescer. Existe, sim, um comprometimento, às vezes a criança chega a parar de crescer por conta disso, tá? Que é a pergunta que você tinha me feito. Tá. Bom, gente, é o seguinte, nós vamos ter que fazer uma terceira live, André. Tá, vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Então, a primeira live para que nós assistimos, nós estávamos falando de programação metabólica, o que que antes da gestação, durante a gestação. Falamos muito sobre a vitamina D, que elas estão perguntando aí. A vitamina D, a gente falou, a gente falou de iodo, tudo isso a gente falou na primeira live. Agora na segunda, nós já falamos num contexto já do início da vida, e aí na terceira, a gente pode falar do desenvolvimento das crianças, e a gente vai já, já avisar. Para a gente deixar marcado. Para a gente continuar aqui, escrevendo aqui. E vai ser para o seu YouTube e para o meu YouTube. Tá visto. A conduta da profissional foi emitida. Tá, eu vou, de novo, vou ocultar para as pessoas aqui. Isso não é lugar de ficar fazendo denúncia, tá? Nós não somos, não participamos. Na terceira, a gente vai falar do Kefir. Isso aí, de Kefir. Gente, então a Andréia tem um curso online, o curso dela chama Lancheira Saudável. Lancheira Saudável. É só clicar. Ela tá no link, na bio dela, tá no Facebook, no Insta dela, vai botar no Stories. Eu vou botar no Stories também para ajudar vocês. Então, vocês vão encontrar. Nosso objetivo é divulgar ao máximo isso. Dê de presente para alguém e tal, né? E a hora que eu tô falando do dela, eu não ganho nada com isso. Eu tô falando porque é muito importante. Não adianta ficarem perguntando tudo para a gente, porque não tem como, em condição de uma hora, a gente falar tudo que... Todo esse universo... É, e tem gente que perguntou, e se a gente não tem curso online, eu vi uma médica, uma pediatra perguntando, a gente tem. Eu tenho o meu de lancheira e o Vitor tem. De estilo de vida saudável, fala do seu curso também, Vitor. Não, meu curso eu preciso ir depois, mas é o curso... Elas vão encontrar. Vocês vão encontrar na minha bio, tem também. É só acessar lá. Então, gente, acessem lá. Acesse pelo menos, tem que acessar a página da Andréia lá e dar uma olhada. Você, pô, é esse o ponto de... E no meu Stories eu vou colocar do livro, Vitor, que elas perguntaram muito. O livro vende na Saraiva online, tem livrarias do Brasil todo. Eu vou colocar no Stories. Só entrar no meu arroba Andréia Fricks também, que eu vou colocar para vocês depois. Vamos marcar a próxima. E é Brasil, não é? Brasil? Então, é o seguinte, gente. Então, aproveitando essa semana de eleições, vamos ter consciência do que a gente faz. Vamos começar a ponderar um pouquinho sobre o que está acontecendo no nosso país. Vamos fazer primeiro de tudo, antes de cobrar e falar para os outros o que eles não fazem. Que tu é não sei quem. Tu é bolsominion, tu é mortadela, tu é não sei o quê. Vamos ver, assim, para quem que a gente está falando dessas coisas. Nós estamos aqui ajudando vocês. Nós vivemos ajudando o próximo. E eu quero perguntar a vocês o que você faz para ajudar o próximo. Não estou falando que você não faz nada. Eu quero perguntar o que você faz para ajudar o próximo. O que você faz para o mundo, a não ser o seu trabalho e não ser as pessoas que vivem em volta de vocês. A gente faz bastante. Graças a Deus a gente tem uma profissão que nos permite ajudar muita gente, mesmo de longe. Mas a gente tem diversas formas de ajudar aquela pessoa que está pedindo esmola, aquela pessoa que está precisando doente no hospital. Então, vamos fazer a nossa parte. E parte disso é não esperar surpresas. Ah, não, mas eu não me interesso por política. Eu não me interesso por saúde. Então, assim, aceite depois que aconteça com você na sua saúde. E aceite depois o caminho dos mais esdrúxulos que o país pode tomar. Se você tem uma propaganda muito legal, você vai pedir um sanduíche lá. Eu voto branco, nulo. Ou então, eu vou qualquer um aí, porque não sei o que. Eu não me interesso, não leio. Então, não lê, meu amigo. Seu sanduíche pode vir um sanduíche de cocô. Eu vou, mas, ué, mas de cocô? Sim, de cocô. Sabe por que cocô? Porque você não escolheu. Pode sobrar o cocô mesmo. Então, vamos ter muito cuidado com esse momento tão especial do nosso país. E olhar o que eles prometem para as crianças, né, Vitor? Porque quem mais está sofrendo no nosso país hoje é criança. Esse bombardeio aí nas escolas. Educação infantil. Os livros. Os livros infantis. As mensagens que tem ali, ocultas. Teve uma denúncia do Espírito Santo, recentemente. E não é só denúncia, né, a gente vê os livros, né. Então, muito cuidado, né, criança. Essa coisa, educa... Grave isso aí, gente. Educação. Isso foi uma frase que até o André escreveu e me gravou. Me marcou. Educação, quem dá, é o pai e a mãe. O que a escola faz é a escolarização. Então, não acredite a escola educar sexualmente o seu filho. Isso é o pai e a mãe que tem que fazer em casa. A escola é escolarização. Vamos aprender matemática, português, história, filosofia? Ok. Então, muito cuidado com as escolhas de vocês. A gente tem um momento muito crítico. E, assim, não é Bolsonaro... Eu vou votar no Bolsonaro, mas, assim, não porque eu sou fã do mito, mas é porque eu sou simplesmente... Eu não quero, de jeito nenhum, que continue essa mesma roubalheira. Então, é como se fosse um pesticida. É um pesticida. Daqui a pouquinho vai vir, então, pra matar. Depois é que se arruma as coisas. Mas essa é a minha opinião. Se você não tem essa opinião, não tem problema nenhum. Mas eu, acima de tudo, independente de se você falar, né, Brasil. A nossa cor não é vermelha, não é azul, é amarelo. Não, é Brasil. Então, pense no todo. Ah, mas eu fui ajudado, querido. Tu foi ajudado e o país como está. Ah, mas eu ganhei estudo também. E o país, e esse estudo, te fez fazer o quê hoje? Ser funcionário do quê? Então, vamos pensar no todo, né? A gente precisa se unir, Vitor. A gente precisa se unir. A gente está numa fase crítica do país que a gente precisa se unir pra acabar com esse câncer, esse tumor que está aí alastrando o nosso país. Eu acho que isso resume tudo que você está falando. A gente precisa se unir, cabeça cria, pensar nos nossos filhos. E aí a gente precisa disso. O câncer, o câncer primeiro é o veneno, a quimioterapia é um veneno. E depois do veneno é que aí vem o tratamento, a pessoa muda o estilo de vida e tal. É isso que nós estamos pensando nesse momento aqui. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado mesmo. Compartilhem essa live pra ajudar o máximo de pessoas possíveis. E aí E aí E aí E aí